Para a gente falar de Pouso Alegre, Guto Moreira, fica à vontade, traz os detalhes diretamente de Pouso Alegre. Guto, ao vivo comigo. Fica à vontade aí, Guto. A bola é sua, ao vivo, prioridade. Oi, Ademir. Bom dia ainda, né? Bom dia ainda a você, a todo mundo que está acompanhando o Alterosa Alerta, aqui na tela da TV Alterosa. É o seguinte, mais uma ocorrência policial na cidade de Pouso Alegre. Dessa vez, segundo informações da Polícia Militar, esse homem suspeito de furtar peças de roupas de comércio, ali da região central de Pouso Alegre, ele fugiu sentido a Praça Senador José Bento. Só que ele só foi encontrado em outra avenida, na Avenida João Beraldo, com essas peças de roupas do primeiro comércio que ele furtou e ainda de acordo com a polícia, no momento da prisão, ele confessou que tinha furtado mais um comércio. Ou seja, um é pouco, dois é bom, três é demais, né? Não chegou a furtar o terceiro comércio, não. Daí os comerciantes da redondeza ali reconheceram todos esses materiais, cada um foi pegando o seu ali, Ademir, ó, essa peça de roupa aqui é minha, aquele outro material, aquele outro produto ali é meu. E daí fizeram, né, junto com a polícia ali, a separação dos itens, cada um pegou o que é seu e foi embora pra casa, feliz, graças a Deus, né? Porque esse suspeito, ainda de acordo com a polícia, Ademir, estava em liberdade provisória. Ou seja, ele não poderia cometer crime algum, tinha que andar na linha, andar ali, na linha da justiça. Só que não foi o que ele fez, ele preferiu de outra forma. Foi levado pra delegacia mais uma vez e vai responder por esses crimes também, Ademir. Bom dia.